De todos os que concorrem à Prefeitura de Terezina, o candidato Pedro Laurentino, da Unidade Popular, foi o primeiro a comparecer às urnas. Ele destacou que a sua candidatura seria mais competitiva caso tivesse mais tempo de TV. O candidato Pedro Laurentino, da Unidade Popular, foi um dos primeiros a votar neste colégio, localizado aqui no bairro Horto Florestal, Zona Leste de Terezina. O candidato chegou na sessão acompanhado da esposa e da filha. Pedro falou das dificuldades que ele e o partido tiveram durante a campanha. Eu chego hoje feliz e orgulhoso. A Unidade Popular fez uma campanha, como se deve fazer uma campanha popular, falando diretamente com o povo, com poucos recursos, muito poucos recursos. Quer dizer, com um megafone, um caixote e levamos a nossa mensagem de concentração, de denúncia, do que deveria ser feito. Agora, a gente não tem tempo de televisão, há um diferencial, porque você vai para a rua, fala com mil pessoas, na televisão, 100 mil pessoas escutam. Eu ouso dizer que se nós tivéssemos 20 segundos de televisão por dia, a gente estava brigando pelo segundo turno hoje. Tradição é tradição. TV Cidade Verde, na eleição.